Lua de sangue Gigantesca árvore fantasmagórica Com ossos de humanos devorados, suspensos no ar Macaros predadores, belas saltam pra atacar, atacar É noite de agonia, as margens do rio Peralcã É ainda mais horrenda, ainda amarrando o carajá Gigantes do mal, invadem a clareira para raptarem Essa aldeia, eles que surgem maricã pra lutar O guerreiro ferido é curado pela pintura da cobra cunhã E a mãe rã revela ao arqueiro o segredo das flechas serpentes Espalha, maricã, as flechas no ar Para combater os macacos colossais As feras de ônibais Espalha, maricã, para então vingar Os irmãos carajás devorados alcançar Os grandes animais E as criaturas desabam no chão Cada siuê envia um trovão E destrói a garganta voraz É paz na aldeia, é libertação Maricã, as flechas serpentes Maricã, as flechas serpentes Maricã, as flechas serpentes Maricã, as flechas serpentes Gigantes do mal, invadem a clareira Para raptarem mulheres da aldeia Eles que surgem maricã pra lutar O guerreiro ferido é curado Pela pintura da cobra cunhã E a mãe rã revela ao arqueiro O segredo das flechas serpentes Espalha, maricã, as flechas no ar Para combater os macacos colossais As feras canibais Espalha, maricã, para então vingar Os irmãos carajás devorados alcançar Os grandes animais E as criaturas desabam no chão E a nossa e o rei enviam o trovão E destrói a garganta voraz É paz na aldeia, é libertação Para maricã, as flechas no ar Para combater os macacos colossais As feras canibais Espalha, maricã, para então vingar Os irmãos carajás devorados alcançar Os grandes animais Disparam, maricã Disparam, maricã Legenda por Sônia Ruberti